Olá, você está vendo a Kelly num fundo diferente? Conta pra gente, Kelly, onde é que você está aí? Estou no Levante pela Terra, aqui em Brasília, onde muitas lideranças indígenas estão acampadas já há duas semanas. Elas estão aqui em Brasília protestando por várias coisas. Vamos falar sobre todas elas daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Rogério Galindo. Eu sou a Kelly Cadano, do Regra dos Terços. Estamos aqui para mais um Anexo 5. Hoje, a Kelly, você está vendo lá aquele fundo negro ao fundo. Ela está, nós estamos gravando aqui na terça-feira à noite. Ela está direto, passando frio no meio de um acampamento indígena. Kelly, conta pra nós o que o pessoal está aí acampado, o que eles estão pedindo. E, afinal de contas, será que vão conseguir alguma coisa? Pois é, Galindo. Olá pra você, olá pra todo mundo que acompanha o Regra dos Terços e o plural, aqui no Anexo 5. A gente está aqui hoje no acampamento no Levante pela Terra. É um acampamento de lideranças indígenas de várias regiões do país. Tem lideranças indígenas de todas as regiões aqui do Brasil. Eles estão acampados já há duas semanas aqui em Brasília, pertinho da Esplanada dos Ministérios, e do lado da Esplanada dos Ministérios. Eles estão aqui protestando basicamente contra três coisas. O PL 490, que é uma proposta que muda a demarcação de terras indígenas, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O marco temporal, que é uma tese jurídica também relacionada à demarcação de terras, que está para ser julgado ainda nesse mês no Supremo Tribunal Federal, e contra o garimpo ilegal nas terras indígenas, que tem sido muito, 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 muito impulsionado aí pelas falas do presidente Jair Bolsonaro, que incentiva a abertura de terras indígenas para esse tipo de empreendimento, como garimpo, entre outros empreendimentos. Então, eles estão aqui protestando contra basicamente esses três pontos, desde já estão aqui há duas semanas, e devem ficar pelo menos até o final do julgamento no Supremo, que está marcado para o dia 30. Agora, Kelly, a gente sabe que a interlocução, a conversa com esse governo, não tem sido fácil quando se trata de questões sociais, né? Os indígenas, principalmente, e outras minorias, têm tido muito problema para conseguir conversar, não é nem para conseguir as pautas, né? Para conseguir conversar. Então, olha só, Galindo, as lideranças indígenas chegaram a ter, inclusive, uma reunião marcada na FUNAI para conversar com o presidente da FUNAI. Não só eles não foram recebidos, apesar da reunião estar agendada, isso na semana passada, como também foram alvos de uma ação truculenta da polícia, que tentou dispersar os manifestantes que estavam indo até a FUNAI para conversar com o presidente da fundação. Então, o mesmo aconteceu, por exemplo, hoje, hoje, terça-feira, né? A gente está gravando na terça-noite, o mesmo aconteceu hoje, quando as lideranças indígenas que estavam no anexo 2 da Câmara dos Deputados estavam ali se manifestando contra o PL 490, que estava na pauta da CCJ, na tarde de hoje, eles também foram recebidos com balas de borracha e gás lacrimogêneo por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, 14 lideranças indígenas, inclusive, ficaram feridas nesse confronto com a Polícia Militar, tinha criança no meio da manifestação, então, foi uma situação bem complicada. As lideranças indígenas aqui no acampamento chegaram a dizer que a PM tentou emboscá-los, inclusive, tentando cercá-los, né? Com essas balas de borracha, enfim, spray de pimenta, tudo isso ali na região da Câmara dos Deputados. A manifestação foi pacífica, tinham dois deputados, inclusive, que estavam acompanhando ali na hora a manifestação, eles deram uma coletiva de imprensa logo em seguida, dizendo que a manifestação estava sendo pacífica, a Polícia Legislativa estava tentando, inclusive, uma mediação entre a Polícia Militar e as lideranças indígenas, mas que a Polícia Militar agiu com bastante truculência, de forma bastante desproporcional. Então, só aí já dá para ver como que está a situação em relação às lideranças indígenas, né? Eles estão aqui já há bastante tempo, mas ainda não foram ouvidos pelas autoridades, né? Kelly, e pelo que você vê, pelo que a gente consegue analisar, qual é a chance desse projeto passar, ou seja, os indígenas perderem as condições atuais de demarcação de terra? Pois é, Galina, a situação não é muito boa não para os povos indígenas, viu? Eles não têm maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Apesar da frente indígena ser muito atuante, eles não conseguem ter maioria. O que eles estão tentando fazer, e estão conseguindo fazer até aqui, é segurar a tramitação do projeto. Eles já conseguiram adiar a votação com pedido de vista, já obstruíram várias suções do CCJ, mas no voto eu acho que eles não vão conseguir impedir essa mudança. Agora, também tem um outro ponto, Galina. Mesmo que esse projeto seja aprovado na CCJ e, eventualmente, no plenário também da Câmara e do Senado, o Supremo Tribunal Federal está julgando, né? Está para julgar nesse mês um caso referente à demarcação de terras, a tese do marco temporal, que é uma tese que é utilizada nesse projeto de lei. Então, mesmo que isso acabe sendo aprovado, ainda há via judicial para se recorrer, né? O Supremo já está com uma análise de repercussão geral, inclusive, sobre isso. A tese do marco temporal, só para quem não está muito por dentro, ela diz o seguinte, os indígenas só têm direito a demandar, né? A requerer a demarcação de terras se eles já estivessem nessas terras em 1988, na promulgação da Constituição. E por que essa tese é tão combatida pelos povos indígenas? Porque há muitas situações em que os povos indígenas foram expulsos de suas terras, justamente por garimpeiros ilegais, madeireiros, enfim, outro tipo de invasores, e eles realmente não estavam nas terras, mas não é porque eles não moravam, não viviam nessas terras, e sim porque foram expulsos de forma violenta. Então, essa tese do marco temporal desconsidera essas expulsões, por isso que os povos indígenas consideram essa tese tão injusta. É isso que o Supremo vai decidir no final do mês. Keryka Danos, e você acha que essa manifestação e essa situação toda aí vai durar mais quanto tempo? Você acha que essa situação se arrasta até quando? Porque, pelo jeito, pode ser que esse pessoal precise ficar aí um bom tempo ainda, né? Pode ser, e eles estão preparados para ficar o tempo que for necessário, viu, Galindo? Inclusive, tem mais gente chegando a cada dia que passa, né? A gente começou aqui com umas 200 lideranças, hoje a gente já está com 500 lideranças, e tem mais lideranças chegando de vários estados ainda. A tese do marco temporal no Supremo só vai ser julgada no final do mês, no dia 30. Então, pelo menos até o dia 30, eles vão ficar aqui acampados nesse planado dos ministérios, vão continuar fazendo as intervenções, as manifestações, e aí a gente tem que ver em relação ao PL 490 na Câmara, né? Enquanto for uma ameaça de se votar esse PL, eles vão ficar por aqui, sim. E para quem quer seguir tudo isso aí, Keryka, eu disse que tem um site em Brasília que está acompanhando tudo muito perto aí. Tem, inclusive eu estou aqui acompanhando, né? Direto aqui, do Levante pela Terra, é o nome do acampamento, regradostercios.com.br, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, ativar as notificações aqui do YouTube para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui, e também tem o plural, né? Que também vai ficar de olho, né, Galinho? Vamos sim, mas principalmente nesse caso aí, quem tem feito uma cobertura excepcional e que vale muito a pena conhecer, eu como jornalista aqui de longe, me informo mesmo pelo Regra dos Terços, pela Kelly, pelo Eric, que fazem um trabalho excepcional nessa área, e faço de verdade propaganda desavergonhada aqui, porque vale muito a pena acompanhar, e o trabalho deles é muito bom. Então, a Regra dos Terços é a referência nesses assuntos, e você que curte, que se importa, que acha que isso deve ser assunto da mídia, faça esse favor para você mesmo, e para o país acompanha o Regra dos Terços. Kelly Cadamos, fiz bonita a propaganda aí? Fez, olha só, depois eu te pago aquilo que a gente combinou. Dois pães de mel e uma mariola. Muito bem. Você que curtiu o vídeo aqui, assina, se inscreve, aperta o sininho, deixa comentário, diz para Kelly se a máscara dela estava ou não de acordo com as regras sanitárias, vamos fazer tudo que tem direito aí, tá bom? Exatamente. E na quarta-feira, a gente volta com mais um assunto importante aqui sobre a política nacional, no plural, no Regra dos Terços, no YouTube. Obrigado pela audiência, e até a próxima. Até a próxima.